O caldo de cana, além de ser refrescante, ainda mata a sede. As pessoas consomem isso aqui praticamente quase todos os dias, mas não tem noção realmente do que há e o que é, realmente o que tem nele, quais são os nutrientes que há no caldo de cana. Isso aqui também é bom para você que gosta de malhar, para você que está todo dia na academia, enfim, que consome, se desgasta bastante, isso aqui também serve para você repor as suas energias. Então, o caldo de cana também é saúde e vale a pena você consumir aí, se puder, todos os dias. O caldo de cana, aquele que faz sucesso nas feiras livres, pode ser um grande aliado ao treino nosso de cada dia, além de ser barato. É altamente energético, hidratante, excelente fonte de sacarose e não contém proteínas ou gorduras. Excelente fonte de minerais e vitaminas. Ele proporciona uma saúde, exceto as pessoas que são portadores do diabetes. Por quê? Porque ele é a matéria-prima do açúcar. Mas ele é um alimento rico em sais minerais, como o ferro, o sódio, o cobre, cálcio, o fósforo. Ele tem manganês, o potássio, assim como vitaminas do complexo B. Então, as vitaminas C também é encontrada no caldo de cana. Então, o associamento do caldo de cana com o limão é 100%, porque o limão ajuda a segurar e conter as propriedades que a cana possui. O caldo de cana é muito concentrado e tomar 300 ml pode causar desconforto gástrico e diarreia. Além disso, não deve ser usado por diabéticos. Mas é indicado para quem gosta de malhar todos os dias, porque é fonte de energia. Quando a gente faz exercício físico, então o nosso organismo, ele sofre um certo desgaste. Além do nosso trabalho, além do dia a dia. Então, ele vai, a sensação é o quê? A perda de velocidade, né? A gente começa a perder, dá tipo um cansaço físico, cansaço mental também, né? Então, o caldo de cana, ele ajuda sim a repor, sim, todas essas vitaminas que o nosso organismo necessita. A bebida pode ser usada tanto antes para dar energia, como depois do exercício. No lugar de uma bebida esportiva, ou substituir os sachês de gel de carboidratos. Mas, não se anime. Para equivaler a um gel que apresenta 20 gramas de carboidratos, o consumo deve ser de apenas 100 ml de caldo de cana. Cana é rica em sais minerais. Ela absorve tudo o que o solo possa oferecer, né? Então, ela busca profundamente as vitaminas que a terra tem. Então, muitas das vezes, às vezes tem algumas pessoas que falam assim, Ah, mas eu tomei um caldo de cana, não estava muito bom, não estava com muita qualidade. Então, assim, a cana, ela depende muito do solo. Não é toda cana que adapta a certo tipo de solo. Então, o solo com muita acidez, ela não vai produzir uma cana 100% com qualidade, porque a sacarose dela é mais baixa. Então, tudo isso vai influenciando na produção da cana. Então, para você plantar, fazer um plantio de qualidade, você tem que corrigir o solo. Não precisa passar agrotóxico. Você vai corrigir através, nós temos aí vários técnicos, na área que trabalha com a correção do solo, tirar a acidez do solo. Isso vai ajudar que a cana vai sair uma cana com mais qualidade. Extraído através do processo de moagem da cana de açúcar, composta de água e sacarose, o caldo de cana, também conhecido como garapa, é um produto fácil de acesso, já que o Brasil é o maior produtor de cana do mundo. Dele também são obtidos o melado e o açúcar mascavo. Do caldo de cana nós temos várias saídas. Nós temos a cachaça, que é a mais conhecida pelos brasileiros. Nós temos o melado, que é o segundo processo depois do caldo de cana. Aí nós temos o açúcar mascavo, nós temos a rapadura e temos o álcool também, que agora é a questão do pré-sal, que é feito da cana. Então, assim, tudo isso, a cana é aproveitável 100%, 100% aproveitável. Porque você faz a ração do bagaço, pode fazer a ração, você pode aproveitar as folhas para triturar também, fazer outra qualidade de ração. O pó da cana, que é a máquina rapa, é aproveitável também. Então, é aproveitável 100%. O bagaço, se você for adubar um solo, o bagaço serve para segurar a umidade do solo, para ajudar no cultivo de abóbora, no cultivo de melancia, é muito bom. As propriedades do caldo de cana é como combustível para o corpo. O suco da cana é uma bebida muito apreciada na forma pura e também com adição de limão, abacaxi ou outras frutas ácidas que constratam com o seu sabor adocicado. E de acordo com a feirante Luz Mara, chega a vender 700 copos de caldos de cana por feira. A gente vende medida de copo, medida de litro, então, assim, a gente atende muito cliente. A gente fabrica também a rapadura, né? Então, assim, não conseguimos manter uma fabricação ativa por causa do clima também, né? Para a gente produzir o produto, a gente tem o produto maduro, porque a gente planta o produto por etapas. Mas para que a gente possa cultivar, a gente tem que ter um clima bom para colher a mercadoria, a cana é um produto, assim, tão bonito e específico que se você for analisar a cana, se você tirar ela molhada, ela não vai dar uma rapadura boa. Se você tirar ela e você tirou ela, ela tiver enxuta, ela molhou depois de colhida, ela não dá o ponto que presta, né? Então, tudo isso. A cana tem muito segredo para trabalhar com ela. A cana tem muito segredo. Tchau, tchau.